Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 20 de dezembro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está em Barmut. Sim, Barmut, na linha de frente ali, uma cidade que está sendo extremamente contestada, com várias idas e vindas, e muitos bombardeios na região. Ele foi lá hoje cedo entregar algumas medalhas e alguns condecorações aos combatentes e fez uma visita às tropas. Chebequino, uma cidade próxima a Belgorod, na Rússia, a usina termoelétrica da região pegou fogo, e a cidade está sem luz e sem água. A Ucrânia diz que não tem nada a ver com isso. Fora isso, não teve nenhuma grande mudança na linha de frente, teve alguns avanços aqui ao norte de Kreminá, mas nada muito significativo. E os ucranianos continuam bombardeando aqui a região de Zaporizia, provavelmente numa preparação para uma ofensiva nessa região, e também continuam bombardeando muito Donetsk, a capital aqui, a cidade de Donetsk, nessa região. Um blogue russo fez um post grande, um texto grande, criticando a ação do exército russo nessa guerra. Esse texto chamou muita atenção, tem muita gente falando sobre ele lá, e é uma crítica muito feroz, que diz que os russos não vão conseguir passar desse inverno. Vamos entender o que o cara diz lá, né? E ontem também o Putin se encontrou com o Lukashenko lá em Minsk. Isso é uma coisa extremamente nova, porque geralmente é o Lukashenko que vai até Moscou para falar com o Putin. O Putin foi até Minsk falar com o Lukashenko. Minsk é a capital de Bélagos, né? Agora, segundo informações do Instituto para Estudo da Guerra, o Putin falhou na missão dele, que era convencer o Lukashenko a entrar nessa guerra. A gente não sabe exatamente o que foi discutido entre eles, mas temos algumas informações nesse sentido, né? Vamos ver esses assuntos em detalhes, esses e outros assuntos. Essas notícias foram sugeridas por dois estados em uma moto, 18 anos a mais, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, Barmut, a gente tem falado muito, é uma cidade que está no centro aqui do principal esforço russo para avançar aqui na região de Donetsk. Recentemente, os ucranianos conseguiram fazer um pequeno contra-ataque aqui e expulsaram as forças russas que já estavam dentro da cidade, dentro da área residencial, elas foram expulsas para a região de fora, né? Mas as batalhas são muito intensas, tem bombardeio todo dia, é um ataque só. E mesmo com isso tudo, o Zelensky foi lá na linha de frente falar com as tropas, não se sabe exatamente aonde é isso daí. Evidentemente, essas imagens estão sendo liberadas agora, evidentemente ele não está mais lá. Ele esteve hoje na parte da manhã lá, fez essa cerimônia, premiou alguns soldados, falou com as tropas, e depois saiu de lá, e lógico, só depois que isso foi divulgado, mas de qualquer forma não deixa de ser um ato de coragem dele, né? Porque, afinal, é uma posição bem na linha de frente, e se algum russo suspeitar que ele está lá, você pode ter certeza que o bombardeio teria sido muito maior lá em Barmut, né? Com o objetivo de tentar atingir ele, é sempre muito arriscado nessa situação. E, mais uma vez, o Zelensky vai lá pra frente pra ficar com a tropa na linha de frente, o que marca uma distinção dele com o Putin, né? O Putin está falando há muito tempo que vai no Donbass, que vai fazer uma visita no Donbass, mas até agora não marcaram data, não disseram quanto, o máximo que ele já chegou de perto, de linha de frente, e alguns dizem que nem era ele, que era um sósia, foi fazer uma visita na ponte da Crimeia, né? E o Putin foi ontem, né, lá em Minsk, a gente vai falar sobre isso mais adiante, lá em Bélaros, e isso já foi o cercado de cuidados. Foram três aviões de Moscou pra Bélaros, pra ninguém saber em qual avião estava o Putin, né? Aquelas coisas todas de gente que é paranoica, né? Além disso, a Hannah Maliar, que é a vice-presidente do Ministério da Defesa, né? Ela esteve lá também junto com os Elens, que tirou foto com vários soldados lá, e além disso, teve também uma ação humanitária do Papai Noel em Barmut. Isso tudo aqui, gente, na linha de frente, né? O pessoal indo lá, eu acho impressionante como ainda tem crianças, né, na linha de frente, porque, sinceramente, já faz mais de meses que a Ucrânia iniciou o processo de retirada dos civis ali da região de Barmut, porque certamente é uma área de muito risco, né? Os civis estão todos aí nos porões, né, por conta dos bombardeios, mas de qualquer forma o risco é enorme, né? Enfim, o pessoal foi lá fazer a ação humanitária lá, né? Bom, Chebequino é uma cidade em Belgorod, fica bem aqui na fronteira com a Ucrânia, bem aqui próxima de Kharkiv. Chebequino, né, é uma cidade pequena. Belgorod é o nome dessa outra cidade aqui, mas também é o nome da região, né? Então, a região de Belgorod inclui essa cidade de Chebequino. E hoje cedo houve uma grande explosão lá num elemento de infraestrutura lá na cidade. A cidade aparentemente é uma usina termoelétrica e tá pegando fogo com muita intensidade ali, né? E também a gente tem informação de que a cidade está sem água e sem luz, né? Ou seja, realmente, esse ataque que houve, se foi um ataque ou acidente, a gente não sabe. Os ucranianos dizem que não tem nada a ver com isso, que foi lá o Dmitry fumar lá na usina, pô, deu ruim, né? Pode ter sido isso, pode ter sido um ataque ucraniano também. A essa altura do campeonato parece mais do que justo, uma vez que os russos atingem seguidamente a infraestrutura ucraniana, eles atingirem a infraestrutura das cidades próximas à Ucrânia, né? Bom, também teve um caminhão que pegou fogo em Xongar, uma região aqui no ístimo da Crimeia, né? Se você vier aqui nessa região aqui, tá aqui, é uma... Não sei se é uma ilha isso aqui, ou se é mais uma península. Enfim, essa região aqui que tem a cidade de Xongar aqui no sul, e essas cidades aqui têm sido muito usadas pelos russos, né? Principalmente Rhenichesk aqui, mas também essas outras cidades aqui, justamente porque essas cidades todas estão fora do alcance do Raimars, né? Quando houve esse incêndio em Xongar, muita gente especulou que poderia ter sido um Raimars, ou um míssil qualquer, mas aparentemente não, deve ter sido um acidente, o máximo uma sabotagem, alguém botou fogo no caminhão. É um caminhão de munição, tá? Você vai ver em determinado momento aqui que tem... É porque eu tirei o som, porque o som está muito alto. É, mas dá muito barulho de explosão secundária, e chega a sair até alguns, algumas coisas voando, sinal de que era um caminhão com munição, né? Mas aparentemente... É, tá vendo? Saem algumas coisas explodindo assim, quer dizer que não é caminhão de coisas normais, né? Mas enfim, não foi... Raimars foi provavelmente ou uma sabotagem ou um acidente, esse caso aqui em Xongar, né? A distância aqui é mais de 100 quilômetros, então não teria como os ucranianos usarem o Raimars nessa situação toda, a menos que tenham foguetes novos com alcance maior, né? E a cidade de Donetsk também está com várias... Foi atingida ontem à noite, mas com vários bombardeios, muita fumaça nessa região aqui. Como a gente tem falado, não é uma coisa nova, praticamente todo dia tem bombardeio de Donetsk, de alvos militares principalmente, mas é lógico, numa cidade tão grande assim, você não tem como evitar atingir algumas coisas que não são exclusivamente militares, né? E tem gente dizendo que isso faz parte da estratégia ucraniana, de fato, amedrontar o pessoal em Donetsk. Pra quê? A ideia é a seguinte, os ucranianos querem forçar os russos a irem para o ataque, aqui na região de Donetsk, porque eles conseguem fazer uma guerra de atrito com muita força ali, né? Então, qual que é a ideia? Os ucranianos atingem Donetsk, a população fica apavorada, aí incentiva os militares da região a tentar expulsar os ucranianos aqui dessa região, e de fato a gente tem visto várias tentativas de avanço russos em toda essa região aqui, pra tentar afastar a linha de frente, porque tipicamente aqui em Donetsk, os ucranianos usam o buz mesmo, né? A distância aqui é pequena da linha de frente pra cidade, então, é muito fácil pros ucranianos atingirem alvos aqui em Donetsk. Não precisa de Haimars, não precisa de nada. Eles até usam Haimars eventualmente, quando é um alvo de muita precisão, alguma coisa militar de muito valor, mas tipicamente é o buz mesmo. Então eles tentam avançar, e parece que o grande incentivo dos ucranianos é esse, não deixarem os russos parados, eles têm que tentar avançar, porque na tentativa de avanço eles conseguem eliminar muitos russos. Tipicamente quem ataca numa guerra tem uma desvantagem, quem defende tem uma vantagem, geralmente morre muito mais gente que ataca do que quem defende. E além disso, tem em conta que essas defesas ucranianas nessa região aqui, são defesas muito fortes, porque foram construídas ao longo de oito anos, né? Essa linha vermelha aqui é a fronteira das, entre aspas, repúblicas separatistas ali de Donetsk e Luhansk, que fica mais pra cima. Mas essa fronteira aqui foi a fronteira de guerra durante oito anos, né? Então houve muita fortificação, muitas linhas defensivas foram construídas aqui, dos dois lados, tá? Mas os ucranianos não estão forçando pra entrar aqui, né? O que tá acontecendo é isso, eles bombardeiam a cidade e forçam os russos a avançar pra destruir os russos por aqui. Então ontem foi mais uma noite desse tipo. Bom, vamos dar uma olhada aqui na thread do Defmon pra ver, dar um overview na linha de frente, mas a verdade é que não teve nenhuma grande mudança de ontem pra hoje, não, tá? Ele fala aqui sobre a temperatura, a temperatura já caiu bastante, já tá entre menos oito e menos cinco, e a tendência é lá no final de semana, no próximo final de semana, no próximo sábado e domingo, ela dá uma esquentada novamente, ficar acima de zero graus, mas por hora tá seco e com temperatura abaixo de zero. Isso é ótimo porque vai congelando o solo, embora muito provavelmente, como a gente já explicou, o solo só vai estar congelado, congelado totalmente lá pro final de dezembro, daí a expectativa que a ofensiva ucraniana, contra ofensiva ucraniana comece só em janeiro, né? Bom, aqui, lá na parte norte, os ucranianos repeliram ataques em Stelmakivka e Chervonopopivka, e consta também, ele não tá falando aqui, que os ucranianos também avançaram na cidade de Holikov, depois da P-66, né? Ou R-66, como preferir, já estariam atacando essa cidade aqui. Não tomaram a cidade ainda, mas estariam atacando a cidade. E isso seria muito importante, porque eles avançando aqui, eles praticamente inviabilizam as tropas russas que estão atacando Ploxanka, né? Ploxanka já esteve nas mãos dos ucranianos, depois foi retomada pelos russos, depois os ucranianos avançaram novamente, nesse momento é uma cidade contestada, tem tropas russas e ucranianas aqui brigando. Então, mas se os ucranianos tomarem essa cidade aqui, fica insustentável os russos aqui, porque o único meio de suprimento é através dessa estrada, e essa estrada vai estar comprometida com as tropas ucranianas aqui nessa região, né? Então, provavelmente essa é a lógica do ataque à Holikov, porque para usar a Holikov para chegar aqui em Krimenak, que fica mais aqui embaixo, seria complicado porque essa região toda aqui é pantanosa, e embora pode ser que quando congelar no inverno dê para usar essa área aqui, mas provavelmente não. Seria muito difícil atravessar daqui para cá. O caminho realmente é aqui por Zitlivka ou Pichania, né? Daqui sim dá para você chegar nessa área de floresta que tem aqui atrás e circular, né? Ou cercar, criminar. Mais ao norte, um pouquinho, o exército ucraniano está atacando Iadini, essa cidadezinha aqui, e os russos dizem que estão atacando Ivanivka, né? Ou seja, a fronteira está passando por aqui. Em algum momento, se você olhar aqui no mapa, aqui é Svatov, né? Então aqui é mais ao norte de Svatov, nessa região aqui, está Iadini aqui, e Ivanivka aqui nesse mapa está dizendo que está segura na mão dos ucranianos, mas certamente Iadini está sendo contestada, né? Existem informações que os ucranianos já chegaram a atacar a Sofívica. Eles teriam avançado bastante aqui a ponto de ameaçar a Sofívica. Mas eu acho estranho isso, porque teriam tantas cidades aqui no meio do caminho, né? Pode ser que realmente a situação aqui seja outra, totalmente diferente. Aqui nessa região não teve grandes mudanças, né? Russos tentaram avançar aqui, mas não conseguiram mais uma vez. Em Barmut também não conseguiram avançar nada, tentaram avançar em várias posições e não conseguiram. Os ucranianos, de fato, aqui em Barmut, né? Ontem teve aquele contra-ataque que expulsaram eles da área habitada, aqui da área residencial de Barmut. Parece que além disso também conseguiram avançar eles mais algumas centenas de metros. Então, ao abrir uma distância um pouco maior aqui da cidade, ainda assim não tem nenhuma mudança significativa aqui na linha de frente, né? Aqui ele fala sobre justamente a contra-ofensiva ontem, né? Que teria... Contra-ofensiva não, contra-ataque, né? Contra-ofensiva geralmente se usa quando é uma operação maior, né? Contra-ataque é mais localizado. Ele fala sobre a situação em Yakovlivka, no norte, né? Na possibilidade dos russos a partirem daqui para tomar a Soledad. Coloca que é perigoso, é uma coisa complicada, mas aparentemente não está ainda, não teve mudança de ontem para hoje, né? Como a gente falou ontem, chegaram reforços aqui em Yakovlivka. É esperado que talvez os ucranianos consigam reverter um pouco do avanço russo aqui, né? Em Donetsk, a situação que a gente tem falado, né? Os russos têm tentado avançar aqui em várias frentes e são contidos pelos ucranianos com grandes perdas, né? O bombardeio ucraniano aqui em Donetsk é justamente para forçar os russos a continuarem tentando expandir essa fronte aqui, né? E finalmente, novamente, os ucranianos atingiram várias bases russas aqui em Polohi, Tokmak e Berdyansk, aqui nessa região de Zaporizia, né? Onde eventualmente vai acontecer, em algum momento do futuro, uma contra-ofensiva. Aqui sim seria uma contra-ofensiva, porque seria uma ação muito grande, né? Bom, outra informação que a gente tem é sobre a questão dos hospitais em Luhansk, que parece que estão sobrecarregados. Vocês lembram, alguns dias atrás, a Ucrânia andou atingindo várias unidades russas ali próximo a Luhansk, em Alchevsk e coisa e tal. E além disso, como a Ucrânia tem atingido os... tem bombardeado muito Donetsk, né? O pessoal tem evitado mandar os feridos de guerra mais graves para Donetsk, acabam usando Luhansk e Luhansk está sobrecarregada neste momento, né? O Aristović fez uma live ontem em que ele falou sobre uma série de assuntos, né? Ele falou sobre o fronte ali em Barmut, que eles conseguiram avançar alguma coisa, removeram as tropas russas dos subúrbios leste de Barmut. Ou seja, depois de quatro meses dos russos, o pouco que eles tinham conseguido avançar, eles desavançaram aí em poucos dias, né? Em um contra-ataque, né? Outras informações aqui, não tem grandes novidades aqui na linha de frente. Aí ele fala sobre Bélaros, né? A visita de Putin lá em... visitando o Lukashenko. E talvez o que ele coloca aqui, que a grande preocupação do Putin não era nem tanto fazer Bélaros entrar na guerra com a Ucrânia, era mais tentar conter a colaboração de Bélaros com a China e com o Ocidente, né? E Bélaros vai continuar treinando os mobilizados russos e transferindo o material das reservas de Bélaros para os russos, né? Usar o território de Bélaros para lançar ataques de mísseis e drones também pode acontecer. Mas, aparentemente, entrar na guerra, o que a gente tem de informação, a gente vai ver em mais detalhes daqui a pouco, não vai entrar, não. Não deu certo a tentativa do Putin, né? Ele fala aqui sobre uma negociação que parece estar acontecendo na ONU, né? Em que eles estão sugerindo um aumento do número de assentos permanentes no Conselho de Segurança. Então, entrariam mais países no Conselho de Segurança da ONU e, ao mesmo tempo, deixaria de ter a possibilidade de veto. Ou seja, hoje você tem cinco países que têm assento permanente e eles têm o poder de veto. Ou seja, se eles não quiserem alguma coisa, eles vetam e aquela coisa não vai adiante, não importa a votação da maioria, né? Isso seria substituído pela votação da maioria. Eu acho que seria uma coisa positiva isso, né? Olhando para como a ONU funciona. Mas eu acho muito pouco provável que os membros com poder de veto abririam mão disso, né? É um poder muito grande que eles têm. Então, não sei como é que seria isso. Ou então se manteria o veto só para os cinco que são hoje do Conselho de Segurança, né? Ou seja, você teria um aumento do número de cadeiras permanentes, mas essas novas cadeiras não teriam o poder de veto como tem os cinco atuais. Enfim, vamos ver como é que vai ser isso daqui. Por enquanto, parece que é apenas conversa. A preocupação toda é justamente a ONU ter se tornado inútil nessa guerra, né? A ONU não consegue fazer nada porque a Rússia tem um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU e com isso ela consegue vetar qualquer coisa que aconteça, né? Uma grande parte aqui da live dele foi falando sobre as medidas criminais, a responsabilidade criminal para deserções e comandantes negligentes, né? O que ele está falando aqui? Ele fala que não, que a Ucrânia é um país que gosta muito da liberdade, é muito proativa, tanto que a gente tem uma enorme quantidade de recrutas no exército, de voluntários no exército ucraniano. As pessoas se voluntariaram para entrar nessa guerra, tem lista, tem fila de voluntário para entrar que o exército nem consegue atender a demanda dos voluntários, né? Apesar da mobilização estar acontecendo lá na Ucrânia. Mas enquanto isso é muito bom para motivação, muitas vezes isso acaba levando a problemas com disciplina e subordinação no exército, né? O problema é de insubordinação justamente porque pessoas com muita iniciativa, curiosamente, podem ser algo ruim numa estrutura hierárquica, rígida, como o exército. E aparentemente eles tiveram alguns problemas com comandantes ineptos aí nos últimos dias, com algumas decisões meio sem sentido que foram tomadas e com isso decidiram criar essa lei para punir deserções e punir comandantes ineptos no exército, né? É lógico, nesse tipo de estrutura hierárquica acaba tendo esse tipo de coisa, não tem como evitar esse tipo de punição, né? Mas, segundo ele diz, o objetivo aqui é mais justamente desincentivar esse tipo de coisa, né? Garantir um pouco mais de conformidade no exército lá, né? Esse mesmo tópico ele fez um post no Facebook dele com muito detalhe falando sobre a situação, né? Qual o problema que foi. E aqui ele está justificando, portanto, a necessidade desse tipo de medida mais dura contra desertores e contra comandantes que não obedecem à hierarquia, né? Eu, como libertário, sou fatalmente contrário a esse tipo de coisa. Acho que o uso de ameaça de violência para convencer alguém nunca é positivo. O convencimento puro e simples é muito melhor. Mas eu entendo que num momento de guerra, numa situação de ataque direto, você ter tempo para convencer alguém, talvez o convencimento por ameaça de violência, numa situação de urgência, numa situação de ataque iminente como esse, é realmente talvez a melhor alternativa nessa situação, né? Ou seja, esse tipo de controle por ameaça só se justifica mesmo como violência defensiva, como é o caso da Ucrânia. Bom, o Instituto Preciso da Guerra fala aqui sobre a visita do Putin ao Lukashenko. Como a gente falou, é uma visita altamente estranha, né? É diferente, porque normalmente é o Lukashenko que vai até Moscou falar com o Putin. Mas dessa vez o Putin resolveu ir até o Lukashenko. E não foi só ele, não. Foi ele, o Lavrov, o Peskov, toda a alta cúpula do Shoigu, toda a alta cúpula das forças ali russas, foram até Minsk, na capital de Bélaros, para conversar com o Lukashenko. Como a gente falou, muito provavelmente o grande objetivo ali era convencer Bélaros a entrar na guerra junto com a Rússia, né? E como eu falo para vocês, desde o início dessa guerra, desde o início da invasão russa à Ucrânia, lá em 24 de fevereiro, a Rússia tem tentado fazer Bélaros entrar nessa guerra, mas o Lukashenko é esperto, não quer entrar. Ele sabe que a posição dele não é tão forte assim, o próprio exército dele não tem interesse de entrar nessa guerra, então ele tem conseguido até aqui desviar todas as tentativas russas, né? Provavelmente foi essa turma toda lá para tentar dar um ultimato, fazer ele entrar nessa guerra de qualquer jeito, mas aparentemente o Lukashenko conseguiu desviar disso. Além disso, existe também o outro fator que é, já há muito tempo a Rússia e Bélaros estudam uma integração, se tornarem um único país, uma união eslávica, alguma coisa assim, uma união russa. E o Lukashenko sempre deixou essa conversa entreaberta, mas nunca aceitou finalizar essa integração. Então uma outra possibilidade seria essa, né? Você vê aqui, o presidente Alexander Lukashenko provavelmente se desviou da tentativa do Putin, dos esforços para aumentar essa integração entre Rússia e Bélaros. Essa integração é alguma coisa que está caminhando há muito tempo, caminhando a passo de tartaruga, porque o Lukashenko não quer de verdade. Mas ele sabe, por outro lado, que a Rússia é muito forte, ele não quer enfrentar, bater de frente com o Putin. Então ele fica nesse joguinho, né? De vez em quando ele faz uma concessãozinha aqui, outra ali, mas integração mesmo não acontece. Enfim, é lógico, o pessoal que foi lá nesse encontro não deu entrevistas dizendo, ou até deram entrevistas, mas não falaram diretamente sobre a guerra da Ucrânia, mas o que a gente pode inferir, mas não conseguiram convencer o Lukashenko a entrar nessa, né? E, indo mais além aqui, ele fala sobre o ataque de ontem lá em Kiev com os drones, isso a gente já falou ontem, e ele fala aqui que o Igor Jirkin, ou Igor Strelkov, ele compartilhou uma mensagem muito crítica de um comandante militar russo, e é uma voz muito crítica no espaço de informação dos bloggers militares russos, né? E a gente vai falar sobre esse ponto aqui especificamente, porque realmente é uma crítica muito forte, né? O cara que fez a crítica é esse cara aqui, o Murs, ele é um voluntário do exército russo, né? E daí ele escreveu esse texto significativo lá, criticando muito a forma como os russos estão atuando nessa guerra, né? Eu não vou ler o texto todo, tá? Porque o texto todo é muito grande mesmo, é bem significativo. E ele começa falando primeiro aqui que uma das coisas que é uma experiência mais aterradora pra ele é assistir a televisão russa, porque ele vê a televisão russa falando um monte de coisas maravilhosas do exército russo, e ele, como alguém que tá lá em Luhansk, ele tá naquela região de Svatov e coisa e tal, ele não consegue encaixar isso com a realidade que ele encara ali, né? E daí eles mencionam algumas coisas sobre a possibilidade das tropas russas estarem usando armas antiaéreas de 57mm pra destruir fortificações ucranianas, o que é uma coisa que não faz sentido nenhum. Aí depois ele fala sobre aquela questão que a gente falou também sobre o pessoal falando que tá usando o canhão como arma de artilharia, né? Dando vários tiros de longo alcance com arma do tanque, né? De tanques, e a gente falou isso no dia, né? Que isso na verdade é uma coisa ruim, porque o canhão do tanque ele não foi projetado pra esse tipo de ação, né? Ele não tem a mesma durabilidade que uma arma de artilharia, um obus ou um canhão feito pra esse tipo de coisa, né? A ideia do canhão que tem ali no tanque é justamente numa batalha de tanques ou pra alvos espaçados, não pra você usar ele como artilharia direto e os ursos têm feito isso. E o grande problema disso, ele relembra aqui também, é que daqui a pouco você vai ter... Aqui, ó. As armas desses tanques mais antigos e coisa e tal só podem ser trocadas desmontando todo o tanque. Ou seja, daqui a pouco a gente vai estar sem nenhum tanque operacional na linha de frente porque estão usando os tanques como artilharia por falta de cartucho pra artilharia. Munição pra artilharia, né? Eles estão com a chamada Shell Hungry, né? Ou seja, fome de cartuchos. Então eles não têm cartuchos pra artilharia, mas têm para os tanques. Então eles estão usando o dos tanques como se fosse artilharia, o que, como ele tá dizendo, é uma coisa terrível, né? E daí ele fala aquilo que a gente tava mencionando também sobre os ucranianos ficarem bombardeando Donetsk pra justamente forçar as tropas russas a avançar. A visão dele nessa história toda é que os russos com poucos recursos que têm deviam estar focados em defender a linha de frente, em evitar avanços ucranianos agora no inverno. Isso deveria ser o foco total dos russos nesse momento. Ao contrário, o que os russos estão fazendo? Estão tentando avançar em um monte de lugar, em Bakhmut, em Donetsk, coisa e tal. E com isso estão perdendo muito equipamento, perdendo capacidade, coisas que talvez não vão ser substituídas no curto prazo. Isso vai causar uma tragédia no inverno. Além disso, ele tá falando aqui que ele tá vendo uma situação extremamente preocupante com a falta de camuflagem branca para o inverno. Embora tenham chegado alguns pacotes de camuflagem pra artilharia e pras tropas na cor branca, a verdade é que o grosso das tropas russas não tem camuflagem de inverno. Ou seja, vai ficar muito mais fácil para os ucranianos identificarem obuses, canhões, tanques e coisa e tal porque eles não têm camuflagem para o inverno. E isso na neve fica muito fácil de achar. Então, ele fala que esses problemas todos, muito provavelmente, a Rússia vai sofrer uma tragédia nesse inverno. O que ele tá dizendo aqui é que se o pessoal não mudar de ideia, não parar de tentar avançar e tentar fazer o máximo agora possível um trabalho de defesa, de reagrupamento e proteção das linhas defensivas, o que vai acontecer vai ser uma tragédia para os russos nesse inverno. Ou seja, os ucranianos vão conseguir avançar com muita facilidade sobre todos eles. Enfim, lembra, o cara é um russo, então no final ele fala um monte de coisa que não temos que fazer isso. Ele acha que não tem nada perdido, mas ele tá criticando justamente a postura do exército russo, a falta de preparação. E no final ele fala aqui que vocês lembram da época da Revolução Comunista em 1917, a guarda imperial que poderia muito facilmente ter destruído a rebelião de fevereiro quando foi o golpe comunista lá na Rússia, ela tava enterrada em pântanos na cidade de Stockhold não pelos agitadores bolcheviques, mas também, mas simplesmente porque os generais Tsar mandaram pra lá, ou seja, qual que é a preocupação dele aqui? O que ele tá falando é que nesse momento eles deviam estar muito mais preocupados com a defesa do que eles têm do que em atacar alguma coisa e perder tropa nesse momento, né? Ou talvez mais do que isso, ele tá falando que talvez o mais importante seja realmente as tropas russas voltarem pra Rússia pra defender Moscou, porque daqui a pouco quando acontecer alguma coisa lá em Moscou, as tropas russas que estão ali na Ucrânia sem conseguir alugar nenhum vão acabar sendo totalmente inefetivas e não vão estar em Moscou para defender uma eventualidade, né? E a mesma opinião tem aqui alguns especialistas em Rússia, o Kasparov, por exemplo, e vários outros que falam nessa reportagem aqui, dizendo que, olha só, o clima na Rússia tá mudando, né? As pessoas perceberam a besteira dessa guerra toda. Num primeiro momento eles ficaram anestesiados com a vitória, com territórios conquistados e coisa e tal, mas o que tá acontecendo, como a gente falou, que iria acontecer à medida que o tempo passa, mais e mais corpos de soldados russos chegam pras famílias na Rússia, mais e mais a informação descentralizada e distribuída consegue achar brechas e informar as pessoas na Rússia, cada vez mais as pessoas ficam pessimistas com essa guerra e a batata do Putin tá assando, né? Muita gente já tá achando que essa viagem dele pra Bélarus talvez não tenha sido nenhuma coisa de ele tentar cooperação, mas na verdade ele começar a contar com que amigos ele pode contar no caso de um problema lá na Rússia dele ter que sair da Rússia rapidamente. Então, o que o pessoal tá falando aqui é que o pessoal já percebeu que os dias do Putin já estão numerados, já tá no finalzinho disso daí. E também aqui o o pessoal do Hoje no Mundo Militar traz também uma série de informações de oligarcas russos com a mesma visão dizendo que olha só, Putin chegou no fim da linha não vai, é uma loucura ele não tá mais controlando o que é que tá acontecendo lá na Rússia, né? Então, talvez seja essa a visão do Murs, né? Ou seja, que na verdade nesse momento era melhor o exército russo voltar pra Rússia porque daqui a pouco porque daqui a pouco o Putin vai precisar de segurança em Moscou não na Ucrânia. Bom, e vamos falar então sobre o encontro do Putin com o Lukashenko lá em Minsk em mais detalhes, né? O Putin, o motivo, digamos, formal da visita foi a entrega de S-400 de sistemas antiaéreos para a Bélaros, né? Então foram entregues aqui esses sistemas e coisa e tal e mísseis balísticos e coisa e tal. Além disso, houve algumas coisas do tipo, por exemplo, o Putin desclassificou esse documento secreto de 1933 em que falava que foi identificado pela inteligência russa que dizia que Hitler pretendia conquistar tanto Bélaros quanto a Rússia, né? Ele chegou a conquistar Bélaros, né? A Batalha de Minsk foi conhecida e coisa e tal só que perdeu pra Rússia mas a previsão dele é que justamente ele ia deixar Bélaros sob controle do comando do Terceiro Reich em Moscou, né? Então só um detalhe histórico uma coisa pra dizer ó, tá vendo? Que o Hitler queria isso que a gente se unisse e coisa e tal e ia ficar vocês seriam comandados por Moscou eu não quero não não sei o que lá mas na verdade ele quer, né? O que o Putin quer é justamente controlar Bélaros, né? Isso aqui tudo fez parte então dessa visita do Putin ao Lukashenko e os objetivos da visita eram justamente forçar Bélaros a entrar nessa guerra contra a Ucrânia dar munição de propaganda contra o Ocidente contra os alemães né? OTAN e coisa e tal e também pressionar por ajuda militar a Rússia né? Bom, o Putin esteve lá encontrou Lukashenko fez toda aquela cerimônia de chefe de estado e coisa e tal né? Parece que a preocupação do Putin principalmente foi com um novo primeiro ministro ministro de relações exteriores desculpa de Bélaros que foi nomeado pelo Lukashenko lembra? O anterior o McKay morreu em circunstâncias misteriosas né? E o McKay era justamente o ministro do Lukashenko mais próximo do Ocidente né? Então é justamente o que o Putin quer é afastar o Lukashenko do Ocidente porque o Putin está perdendo força ele sabe disso então cada vez mais o Lukashenko está querendo se aproximar do Ocidente porque a Rússia não vai mais segurar ele né? e parece que ele apontou um outro cara que também é pró-Ocidente então embora talvez possivelmente a Rússia tenha matado o antigo ministro de relações exteriores pró-Ocidente acabou ficando com outro que também é pró-Ocidente né? Eles estão combinando um exercício militar no território de Bélaros na primavera de 2023 né? Mas os detalhes ainda estão sendo detalhados parece que os russos vão colocar 80 mil tropas e pediram que os Bélaros colocassem 30 mil tropas então a gente está falando aqui de 110 mil tropas que fariam um exercício em Bélaros né? É lógico isso pode ser a chave para uma invasão da Ucrânia é possível pode ser mas ainda não está nada definido e outra coisa que Putin durante a conversa com Lukashenko confirmou os planos para a mobilização geral da Rússia ano que vem dizendo que vão sim fazer mobilização geral ano que vem né? O Lukashenko ele tem uma capacidade de falar um monte de besteira justamente para afastar o Putin né? A gente já falou sobre isso em outros vídeos pode parecer uma loucura mas na verdade ele fala essas coisas com o propósito de afastar o Putin mesmo ele está realmente tentando sobreviver é impressionante o cara conseguir sobreviver esse tempo todo sem ceder para o Putin sem cair do poder lá em Belarus na verdade o Lukashenko tem que ter o mérito dele reconhecido em se manter no poder nessa situação né? Então olha só o discurso que ele fez olha a cara do Putin né? Você sabe que nós dois somos co-agressores as pessoas mais tóxicas e perigosas no planeta ele falando isso do lado do Putin né? E só temos um argumento qual de nós dois é maior? o Vladimir Vladimirovich o Putin diz que sou eu olha a cara do Putin eu estou começando a pensar que é ele que é o maior qual o maior de nós dois eu estou pensando que é ele né? Então a gente decidiu junto nós estamos juntos nessa é isso que eu quero dizer nós estamos juntos nisso daí aí você repara como é que é o tipo de discurso nós somos co-agressores eu não sei o que lá e aí o Putin fica numa situação porque o cara está se colocando junto com ele mas está se colocando numa crítica né? enfim é realmente é o Lukashenko mas não foi o único que fez discursos absurdos né? o Peskov falou também que ah você acha que a Rússia iria atacar alguém? a Rússia nunca atacou ninguém na história dela eu não sei onde é que esse cara está com a cabeça porque eu não sei se ele viu um mapa da Rússia a quantidade de povos que foram invadidos pelos russos né? a quantidade toda aquela região da Ucrânia da Crimeia tudo foi invasão russa como assim a Rússia nunca atacou ninguém na história? que história é essa? sem contar óbvio a invasão da Ucrânia né? ah nunca atacamos ninguém na história como não? vocês estão lá na Ucrânia invadiram a Ucrânia lógico que atacam é o tipo da coisa que enfim teve mais algumas mensagens aqui só pra gente concluir aqui isso aqui é a decoração de Natal em Kersh na Crimeia e isso tá dando o que falar porque caramba são as cores da bandeira ucraniana né? Kersh é essa cidade que fica aqui na Crimeia bem na pontinha aqui a ponte tanto que a ponte da Crimeia chama-se ponte de Kersh e tá dando o que falar essa decoração de Natal lá né? outra decoração de Natal que deu o que falar foi um par de corações que foi colocado em São Petersburgo em tese homenageando o Mariu Paul né? dizendo que o Mariu Paul nós somos cidades irmãs e coisa e tal e alguém fez uma pichação aqui dizendo assassinos vocês que bombardearam as cidades né? enfim botaram aqui no coração lá na decoração de Natal de São Petersburgo além da previsão agora de um exercício militar com Bélaros ano que vem na primavera do ano que vem parece que os russos vão fazer também uma navios de guerra russos vão participar de exercícios com a marinha chinesa agora no final do ano entre o dia 21 e 27 de dezembro né? o parlamento europeu reconheceu Holodomor como um massacre como um genocídio russo ao povo ucraniano há poucos dias atrás os americanos também reconheceram o Brasil felizmente já reconheceu há mais tempo atrás ainda que bom que o Brasil reconheceu o genocídio de Holodomor né? Elon Musk vai mandar mais 10 mil antenas da Starlink para a Ucrânia conseguiram fazer um acordo para pegar mais um monte de antenas isso é algo positivo tem feito muita diferença a antena do Elon Musk lá na Ucrânia e uma coisa que muita gente estava criticando ele porque ele tirou uma foto com uma propagandista russa uma russete profissional né? essa moça aqui é Askerzade ela é uma blogger né? faz uma influência e recebe dinheiro dos russos tem um monte por aí um monte de gente que recebe grana dos russos para falar bem da Rússia não é à toa que tem tanta gente que acaba iludida com esse pessoal e acaba achando que a Rússia está bem não sei o que lá que a Rússia tem razão tá cheio de russete dizendo isso aqui no Brasil os idiotas seguindo gente que é paga por Moscou para fazer propaganda né? e aqui criticaram o Elon Musk porque ela tirou uma foto com ele o pessoal falando não que o Elon Musk está tirando foto com um propagandista russo mas dá pra ver aqui que foi na verdade não foi nada planejado ele estava andando lá no no ginásio lá no estádio lá em em Dubai né? onde foi não desculpa no Qatar na Copa do Mundo e daí ela pediu para tirar uma foto e tirou uma foto não é como se tivesse alguma ele tivesse ido lá de propósito para tirar foto com ela né? Obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela para saber as condições e vantagens e vantagens e vantagens